A Pneus Benenzer está comemorando seus 25 anos em alto estilo, inaugurando hoje a sua nova loja aqui na Frederico Link 375. Vamos circular e mostrar para vocês tudo o que está acontecendo aqui nesta bela festa de inauguração. Música Eu estou com a Nilva agora, tudo bem Nilva? Bom, tudo bem. Como é que está sendo esse momento agora de casa nova, comemorando 25 anos? Explica um pouco para a gente como é que foi essa trajetória aqui da Belezier. Olha, primeiramente obrigada por estarem aqui. Nós realmente estamos muito felizes hoje de poder oferecer para Novo Hamburgo uma loja que tem a cara da cidade. A gente teve um cuidado muito especial na arquitetura, tipo preservar uma casa de 1956, uma casa histórica, um estilo eixo a mel. Porque a gente sabe do bom gosto dos hamburguenses e também de quanto eles são seletivos em escolher um lugar que lhe inspire confiança. A Belezier Pneus, em termos de preço, de qualidade, sempre teve. É modéstia, mas existe. E agora podendo oferecer um lugar assim melhor como este, é gratificante, porque aí a gente vem juntar tudo aquilo que o cliente espera. A loja está muito bonita, o espaço bem moderno mesmo. A escolha aqui do local, a localização também está sendo ótima, né? Então, nós desejamos sucesso para vocês aqui, que tenham vida longa, que sejam muitos anos pela frente. O Fábio é o diretor comercial da Pirelli no Brasil e ele vai nos falar um pouco da Pirelli e dessa parceria aqui com a Belezier. Sim, começamos falando que é um honra para a gente ficar, para mim, em específico, ser presente aqui nessa inauguração dessa loja. Uma Pirelli que não tem necessidade de ser apresentada, porque é 90 anos de história no Brasil. A gente é muito presente aqui no país. Com a Belezier, a gente começou uma parceria que não é muito tempo, mas logo na hora nós começamos a entender que os valores de atendimento ao consumidor, os valores da valorização da marca, da profissionalidade e do atendimento de qualidade, eram valores que ficavam muito bem juntos. Enfim, a gente pretende que essa parceria dure ao longo do tempo e sempre mais forte, porque os valores, no final da conta, os valores são o que a gente pode transmitir para o consumidor final através dos nossos parceiros aqui na região e no teçudo do Rio Grande do Sul. Sucesso, então, Fábio. Parabéns por essa parceria e vida longa a vocês. Sucesso aos dois empresas. Olá, Marcelo, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom encontrá-los aqui num evento tão legal como esse. Tu, como presidente da CI aqui de Novo Hamburgo, os 25 anos aqui da Belezier, uma empresa há tanto tempo no mercado, o que tu pode nos dizer desse processo? Eu diria até que para fazer o que eles estão fazendo não é tanto tempo. Então, há 25 anos no mercado já é o maior revendedor de pneus do sul do Brasil. Então, em 25 anos eles fizeram o que poucos conseguem fazer, viu? É uma baita de um exemplo para todo mundo. E agora inaugura essa nova sede bonita aqui num espaço que é antigo, como a gente diz, é uma casa que tem toda essa história, mas no centro, num lugar legal. O que que tu pode nos falar, assim, dessa novidade deles, dessa inovação? É uma coisa interessante porque eu sou vizinho deles. Eu moro a duas quadras daqui e a minha fruteira é aqui em frente, então eu acompanhei toda a obra. Então, é uma coisa assim, eu pensei, pô, o que será que vai ser ali? A minha esposa, pô, negócio legal, né? Estão preservando aquela casa antiga. Quando a gente viu que era Belezier, eu disse, pô, mas o negócio é uma sacada grande que eles trazem uma coisa toda de tecnologia para os nossos carros, que a gente gosta de carro, e consegue preservar esse lado histórico. Então, eles pegaram o melhor de tudo. Quer dizer, trazendo investimento, trazendo grana, geração de riqueza para a cidade e mais a preservação, né? Tudo de bom. Que legal. Sucesso, então, a tua frente da ECI, que já é um sucesso aqui em Novo Hamburgo. Agradeço a tua participação e muito obrigada. Obrigado a Vale TV, a você, sucesso para vocês, viu? Oi, Adriano, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certinho. Antônio, conta um pouco da trajetória da Belezier aqui em Novo Hamburgo, da história de vocês, desses 25 anos. Olha, Novo Hamburgo, eu não fico mais em carazinho, né? Mas é a Nilva, minha mana, que fica aqui em Novo Hamburgo. Mas é uma cidade maravilhosa, muito bonita, é bem encantadora, né? E esperemos prosperar com o povo de Novo Hamburgo e crescer junto. Então, tá bom. Desejamos vocês muito sucesso, já falamos com a Nilva sobre isso, que a empresa tem ainda muitos anos aí de prosperidade aqui na nossa região. Tá bom, obrigado, hein? Nilberto, hoje a festa é aqui em Novo Hamburgo e amanhã é em Frederico Westphalen, uma nova loja lá também. Isso, a Belezier foi fundada em 23 de novembro de 1993 lá em Frederico. E agora há pouco nós construímos uma nova loja, mais ampla, mais moderna. A gente praticamente triplicou a loja do ponto anterior que nós tínhamos lá no início de 1993. E amanhã é o grande dia, a gente vai inaugurar o novo ponto de venda, vamos comemorar os 25 anos. Todos os gerentes de todas as lojas estarão presentes, a gente vai fazer uma grande festa lá em Frederico. E Novo Hamburgo está ganhando essa loja linda aqui, esse novo espaço que está muito legal, o pessoal está curtindo bastante. Desejamos muito sucesso para vocês e que venham aí muitos anos ainda pela frente de solidez. Com certeza, Novo Hamburgo é uma cidade polo, uma cidade onde no nosso planejamento estratégico a gente vê o Vale de Sinos como muito importante para a economia gaúcha e principalmente a economia aqui regional. Nós acreditamos muito na região, acreditamos muito no estado do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde a gente está atuando hoje. E a gente está muito otimista com a economia e acho que tem tudo para ser um ano muito bom. E aqui com certeza esse novo ponto vai dar tudo certo. Acho que a escolha foi muito criativa do local. Acho que tem tudo para dar certo. Obrigado. 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 shop. Orelado. Obrigado. O carro é cada um dos deles, de Izer e Humberto Bilba de Aneão. Se não fosse assim, com toda certeza, até hoje, só estaria em Frederico Restola, no norte do estado do Rio Grande do Sul, onde tudo começou. Porém, hoje estão presentes em todo o estado do Rio Grande do Sul e agora mais recentemente em Santa Catarina. Por isso dá para dizer, sem festanejar, enxergar as possibilidades e aproveitar as oportunidades parecem ser a sina de sucesso dos irmãos de Izer. Convidados, convidadas, bem-vindos, bem-vindas a esse espaço muito, muito bonito, com cheirinho de Pernambuco, eu pensei ao longo da semana sobre a palavra bíblica onde Jesus diz que o ser humano que ouve a palavra dele e a segue, é como um sujeito que constrói uma casa e lança os alicerces dessa casa em cima da rocha. Vem a chuva, vem a tempestade, vem o vento e se abatam contra aquela casa, mas aquela casa continua firme, já está bem construída. Já aquele que não é tão prudente assim, constrói sobre a areia, diz Jesus. Quando vem a água, quando vem o vento, a destruição dessa casa é completa. Penso, prezado da família Belenzié, que essa é uma daquelas passagens bíblicas que se adapta muito bem, quando a gente fala também do rebreza, rebreza familiar, se adapta também, queridos convidados, a nossa própria existência, a nossa própria vida, né? Se adapta à vida da nossa família, do lar que nós constituímos, além da casa que construímos. A cada novo dia nós somos desafiados a enfrentar tempestades. E essas tempestades, quem é empresário, empresária sabe muito bem o que isso significa, ser empresário em um país no qual nós vivemos, com tantas questões que precisam ser vistas, e que certamente em muitos momentos, para o empresário significam temporais que vêm. que resistir diante de tantas situações de crise, tantas coisas que acontecem em nosso país, certamente é para aqueles que constroem sobre a rocha. Também a nossa própria existência, se nós olharmos, no dia a dia nós enfrentamos tempestades, enfrentamos inseguranças, enfrentamos situações internas e externas, e essas tempestades, elas vêm, mesmo que a gente não queira, elas estão aí. E com isso mesmo, a base sólida da vida, a base sólida da família, a base sólida de uma empresa, significa dar passos segurosos, e saber para onde e em que direção nós queremos ir. Por isso mesmo, parabéns família Belézier, por mais esse passo seguro, pois elas estão andando como empresa, como família, como irmãos que se juntaram, e que construíram essa empresa que tanto significa para tantas cidades aqui, em nosso Rio Grande do Sul. Saúdo ao povo de Novo Amor, que nos acolhem, saúdo aos pátios Silício, diretor da Pirelli, e por ele, saúdo a todos, toda a equipe de Pirelli, promédio, nossas parceiras e também nossos condencedores. Estamos em Novo Amor, desde 2011, quando adquirimos a Colômbia, o ponto que ficava na Vicente da Fontona. Porém, queríamos uma loja bem mais estruturada, que tivesse a cara de Novo Amor, que valorizasse a cultura da cidade. Eis que surgiu uma oportunidade de comprar e reestruturar essa casa em estilo enxabel, construída em 1956, que não deixa de fazer parte da história de Amânia e da Tempo Amor. Isso foi um trabalho primoroso do nosso arquiteto de engenheiros, Jogo Baus, levanta a mão, Jogo, que conseguiu aliar o histórico ou o contemporâneo, e depois também a execução da aula de engenharia. Nesta nova loja, comercializaremos toda a linha de pneus Pirelli para automóveis, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e fora de estrada, tanto com atacado como com marejo, além de peças e serviços automotivos de prevenção e manutenção de veículos com preço muito competitivo. Não é novidade para ninguém que o Brasil fica um momento de esperança. Sentimos novamente nas pessoas a vontade de empreender, a crença de novos dias, crença nas instituições e na justiça. Nós também acreditamos no nosso país. Mesmo nos momentos difíceis, conseguimos empreender de manter nosso negócio em expansão, trabalhando com austeridade, seriedade e determinação, além de sublinharmos sempre os princípios e valores que primam pela honestidade e competência. A Pirelli deseja muito sucesso a Belencié, que Deus se parabeniza pela inauguração da loja de Novo Amor, tornando sua história cada dia mais contada. Louvenha, professor. Muito obrigada. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite feito pela Nilva para participar desse belo evento, representando a Associação Comercial Industrial e Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha. Como representante de uma entidade empresarial, eu tenho que comemorar a palavra da Nilva contra a questão econômica. Realmente, a confiança voltou. E, como economista, a gente aprende cedo que confiança é o começo de tudo. A partir do que se tem confiança, aquele dinheiro que está aí, o dinheiro, continua existindo, ele não foi queimado, ele não foi arrasado, ele está. Estava esperando oportunidade de ser bem investido e com possibilidade de retorno. Isso agora voltou. E o que a Belenzer está fazendo é uma prova disso. Quando a família Belenzer fundou emprego em 93, ela não tinha noção do que estava criando. Estava criando, hoje, a maior revenda de pneus da região sul do Brasil. E deve orgulhar-se muito disso. Pois nós, empresários, sabemos o quão difícil é colocar uma empresa no seu dia a dia no nosso país. E manter uma empresa de pé já é quase um after-all. Quem dirá que é uma empresa e fazê-la em 25 anos chegar tão longe. Música Legenda Adriana Zanotto O Juliano é gerente aqui da Belenziere e ele vai nos falar um pouco dos serviços oferecidos e dessa importância da prevenção e da manutenção. Bom, boa noite. A Belenziere, ela proporciona serviços de pneu, balanceamento, geometria e toda a linha de produtos ligado à suspensão, freio e ao bem-estar do cliente. Hoje a Belenziere, ela preza muito pela segurança e a segurança hoje em dia é o que todo mundo procura, né? Quando tu vai numa loja de pneus, todo mundo pensa, bah, hoje eu tenho que trocar pneu, né? A gente gostaria que o cliente chegue aqui e se sinta bem e sair de casa para comprar pneu, sabe? E é importante essa prevenção, agora nós estamos chegando também no final do ano, claro que não só no final do ano, mas sempre. E antes das pessoas viajarem é muito importante essa prevenção. Com certeza, porque a segurança é acima de tudo. Daí tu vai viajar com a família, tu tem que fazer uma revisão no seu carro, né? Que é muito importante. O ideal é fazer revisão de quanto em quanto tempo? A gente recomenda de cada 10 em 10 mil quilômetros fazer essa revisão preventiva. E essa revisão preventiva a gente faz gratuitamente aqui na empresa, a gente não cobra por isso. E a gente passa um checklist, passa um orçamento para o cliente sem custo nenhum. O Diogo foi o arquiteto responsável aqui pela obra. Como é que foi o processo aqui de restauração, de readequação do ambiente para receber a Belenziere aqui nesse espaço? Isso, perfeito. Quando a Nilva me procurou o escritório para desenvolver o projeto e na primeira visita que a gente veio aqui, a gente identificou um grande potencial que a casa já tinha, né? Pelo seu estilo, pela sua história, pela localização numa avenida bem conhecida aqui no Vamburgo. Então, a partir dela que iniciou todo o estudo, o desenvolvimento do conceito da loja, de como a ampliação teria que se conectar de alguma certa maneira com a pré-existência. Então, foi tudo a partir dessa realmente da pré-existência que a gente começou a desenvolver esse estudo e esse projeto. Ficou muito bonita essa união que vocês fizeram aqui. Parabéns! E o que que tu deixa de sugestão para o pessoal que vai vir aqui conhecer o espaço? O que que tu... como é que tu convidaria aqui as pessoas para prestigiarem a Belenziere? Olha, eu acho que toda pessoa que vir aqui conhecer a loja vai sempre se indagar, se questionar da história da casa, vai querer entrar no espaço. A gente justamente posicionou área de atendimento justamente na casa para que a pessoa realmente possa entrar na casa, possa sentir essa, fazer parte dessa história e dar continuidade daquilo que era uma residência e que agora foi requalificada por uma loja comercial aí. E se sentir em casa, então, aqui na Belenziere. Obrigada! Obrigado! E explica, convida o pessoal para vir conhecer a loja também? Bem, eu quero dizer às pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que venham até a Belenziere para conhecer a loja, fazer a revisão do seu carro. Agora é final de ano, as pessoas vão para a praia, viajam e é indispensável a segurança do carro. Então, venham até aqui, façam uma revisão gratuitamente. Se precisar de alguma coisa, a gente faz um orçamento. Sem compromisso, a pessoa pode escolher de fazer conosco ou não, mas nós nos preocupamos e que realmente tenham segurança nas suas viagens. Obrigada! Parece que foi ontem, mas 25 anos se passaram e muita história de serviços de qualidade foram encontrando a sinalização correta que guiou a Belenziere pela estrada do sucesso. Uma história guiada por muitas mãos, mas sempre focada no que de melhor a família Belenziere possui. Arrojo somado à austeridade, valorização do trabalho e busca constante das melhores oportunidades, focada no que de melhor se pode fazer por seu cliente. Lembranças e histórias. Assim, é a vida da maioria das pessoas e aqui, na Belenziere, para os três sócios, não é muito diferente. Mas é através das lojas e credenciados e da estrutura construída que se pode perceber que a história que começou em Frederico Westphalen seguiu pelas estradas da região sul do Brasil e tomou a forma de hoje a de maior revendedora de pneus do sul do Brasil. Que estrutura a família Belenziere construiu, além de terem tornado sua empresa referência em serviços de mecânica preventiva e corretiva, comercializam produtos com a qualidade Pirelli para Rio Grande do Sul e Santa Catarina, através de 15 autocenters, 5 truck centers, uma distribuidora e uma rede de quase 200 credenciados podem se sentir orgulhosos de empregarem direta e indiretamente centenas de pessoas que ajudaram a construir cada um dos dias desses 25 anos. Comemorar 25 anos da Belenziere é uma graça e por isso, primeiramente, agradeço a Deus pela minha saúde, de meus sócios, de nossas famílias e de nossos funcionários. A empresa em si somos todos nós e por isso, desejo que a união que nos apoia e nos faz crescer, seja cada vez maior. Aos funcionários, obrigada por serem acolhedores, comprometidos e darem segurança aos nossos clientes. Belenziere, 25 anos. Economia em movimento. E esse foi o Circulando de hoje, aqui na Belenziere, em Novo Hamburgo, mostrando tudo o que aconteceu aqui, nessa inauguração da nova sede, nessa casa que é histórica aqui e que eles fizeram e mantiveram um pouco dessa cultura com a modernidade da loja. Sucesso e obrigada pela oportunidade da Vale TV estar aqui com vocês. Música 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 Música